Meus amigos e minhas amigas, eu sou Dena, pré-candidato a vereador lá da região do povoado Penachinho e o município de Bonova. Eu quero declarar meu apoio ao pré-candidato Adonias, que o que nós queremos é dar continuidade na saúde, na educação, mais estrada, mais lazer e também agradar aquela juventude no futebol.